E nesse vídeo um comparativo bem bacana entre o W37 Pro, lançamento praticamente, e o W37. Vamos ver as principais diferenças entre eles. Na descrição tem o link de review de cada um, tem o link de compra, você pode comprar no boleto, cartão em várias vezes sem juros. Tem também os links dos meus grupos no Telegram. Em especial tem lá um grupo com promoções em smartwatches, cupons de desconto, enfim, então participe. Vamos lá então, dois modelos muito parecidos, mas claro, tem algumas diferenças e durante esse vídeo vou tentar explicar para vocês. Dois modelos aí com tela bem grande, vou até mudar a watch face aqui do Pro, vou colocar uma watch face branca, tem mais uma watch face. Fica legal para vocês terem uma noção do tamanho da tela, que é exatamente o mesmo tamanho e a qualidade da tela. Deixa eu aumentar o brilho de cada tela, na verdade não é aqui, é aqui em escurecimento e aqui em escurecimento. Tá a mesma coisa, logo de cara eu já noto que a tela do Pro é melhor, tá? Uma tela com um brilho mais forte, uma tela que parece ser até mais nítida. Então, logo de cara eu já noto isso, acho que vocês conseguem também perceber. Estou olhando aqui no display da câmera e realmente passa essa sensação. Você tem a curvinha aqui, o 2.5D, a proteção extra aqui na lateral da tela. Tem uma boa resistência no Pro, no 37 também uma resistência bem parecida. No Pro parece um pouquinho mais robusta a tela, passa essa sensação. Enfim, vamos aqui para a lateral dos produtos. Você tem o mesmo esquema, tá? Na questão do material utilizado. Muito bom o material dos dois, um metal de excelente qualidade. Realmente excelente mesmo. Talvez no Pro é um pouquinho melhor, tá? Pouca coisa melhor. E eu até comentei no review do Pro, ele bate de frente principalmente com o DTC na questão do acabamento. E o DTC, na minha opinião, é o melhor em termos de acabamento. Então, esse aqui, o Pro está praticamente no mesmo nível. Então, isso é muito bom. Botão de boa qualidade nos dois smartwatches, né? A coroa que interage com o sistema. Tem um clique bem agradável nos dois. A diferença é que o Pro agora vem com o botão de baixo, né? Um botão muito bem acabado. Muito agradável o clique dele. Um clique suave. Dá para ver que é um botão realmente bem feito. E microfone aqui para chamadas. Do outro lado, a gente tem aqui a saída de som para chamadas também. Bacana. Mesma coisa. Na parte de baixo, aí você já nota mais uma diferença. Deixa eu colocar aqui embaixo, fica melhor. Está meio liso. Aqui no Pro você tem carregamento por indução. Muito interessante. Sistema de batimento. E o acabamento é realmente surpreendente, tá? Eu comentei no review. Muito bom. O melhor que você pode encontrar no momento aí em termos de acabamento. Ele está no mesmo nível do DT100. Muito bem acabado mesmo. Encaixa perfeito. Não há rebarba. Não há cola aparente. Não há frestas. É realmente um acabamento perfeito, tá? Muito bom. Pulseira removível. A pulseira que vem nele é boa. Mas poderia ser até um pouquinho melhor, tá? Mas sim. Como eu comentei no review. Não é um problema. A pulseira pode ser um pouco melhor? Pode. Se você não é tão chato, você não vai se incomodar, tá? A pulseira tem uma qualidade legal. Ela é bem lisa até. Mas se você achar que precisa de uma pulseira melhor, você compra. Não é difícil achar. É uma pulseira de 44mm. Você encontra até na padaria. Realmente não é um problema. Mas a questão principal é que o acabamento do produto realmente está impecável. E a tela é muito boa também. Depois eu comento melhor sobre a tela do Pro. Deixei ele no canto aqui. E no caso aqui do 37mm, você também tem um acabamento muito bom. Um acrílico de excelente qualidade. Que eu venho comentando a questão do acrílico ali do Pro. Mas é realmente excelente. Aqui também não é diferente, tá? O encaixe aqui da peça é muito bom também. Mas noto que no Pro é um pouco melhor, tá? Eu até comentei no review do 37mm que ele se aproximava muito do DT100. Muito parecido com o DT100. Mas o DT100 ainda era um pouco melhor. No caso do Pro, na minha opinião, ele está no mesmo livro. Praticamente no mesmo nível do DT100, tá? Então aqui o acabamento está muito bom também. Mas lá no Pro conseguiu ser um pouco melhor. O acabamento lá realmente está impecável. Não quer que seja ruim, mas lá é melhor. Carregamento magnético aqui, mais simples. E sistema de batimento. Pulseira também removível. Não tem trava em nenhum dos dois modelos. Mas funciona bem. Essa pulseira aqui nele não é a pulseira dele. Ela fica soltando um pouco. A pulseira que vem nele fica bem mais firme. Assim como no Pro que vem com aquela pulseira branca. Ela fica bem firme. Enfim, então no geral, produto bem legal também. Bom, agora com o Pro no pulso. Um smartwatch realmente bem legal para o dia a dia. Bem agradável. Ele tem um conforto bacana. A parte de baixo é muito agradável em contato com a pele. Ele tem uma pulseira muito macia. Como eu falei, a pulseira é bacana. Poderia ser até um pouquinho melhor, mas no geral eu achei bacana. A parte de baixo, que é a parte principal, ela é bem macia. Em contato com a pele aqui é legal. E você tem uma tela realmente muito boa. Muito boa mesmo. Essa tela é no mesmo nível da tela lá do DT100. Eles acertaram aqui. Tela com uma resolução boa. Imagem nítida. Brilho bem forte, como vocês estão vendo aqui. Então é uma tela que não passa vergonha. Não passa aperto. Realmente está bem bacana. Bom, agora com o 37 no pulso. É um smartwatch realmente muito parecido com o Pro. Você tem uma ergonomia muito boa. Não estou nem comentando da ergonomia lá, mas a ergonomia lá é muito boa. Encaixa muito bem no pulso. Encaixa muito bom no pulso, melhor dizendo. E aqui também é um produto bem confortável, bem agradável. Tem uma pulseira muito macia. Aqui a pulseira é bem mais macia que lá. Essa pulseira aqui não é dele. Mas é o exemplo que realmente dá para você ter uma pulseira melhor que aquela que vem no Pro. Essa pulseira aqui é muito macia. Você tem uma parte de baixo bem agradável. Aqui na parte de baixo realmente é bem parecido com o Pro. Então eles não mudaram tanto. E na questão da tela. Uma tela também muito boa, muito agradável. Mas você nota que a tela aqui é um pouco inferior. Principalmente no brilho. É um brilho mais fraco. Lá agrada muito mais. Bom, vamos lá para o sistema que é praticamente o mesmo nos dois smartwatches. Aqui o destaque fica para a velocidade que o sistema funciona. Ele é muito rápido. Muito rápido mesmo. É um smartwatch com velocidade maior que eu já vi utilizando esse sistema. É realmente muito fluido, muito rápido. Se você colocar o W36 aqui do lado, ele chora. 36 não, o 46. Ele chora de tão lento que ele é perto desse daqui. Não que ele seja realmente um sistema, ou melhor, um smartwatch lento. Mas você vê que ele não tem uma fluidez entre os menus. Isso normalmente é graças a GPU. Acredito que aqui tenha uma GPU melhor. Então flui muito bem. Gostei pra caramba. Enfim, então você tem aqui os atalhos rápidos. Segura apertado, você consegue mudar as watchfaces. Tem várias na memória, tem várias para baixar. Dá para criar a watchface. Para cima, um excelente sistema de notificações. Curti pra caramba. Já é antigo, né? Um sistema aí padrão, mas eu gosto ainda. Pro lado aqui, você tem funções rápidas e tudo mais. Apertou o botão de baixo, você tem acesso ao menu principal. Rastou aqui pro lado, você tem acesso a funções rápidas. Você pode personalizar o sistema, colocar mais funções aqui. Apertou o botão de cima, então você tem acesso a todas as funções. Tem interação aqui com o botão, com um clique muito agradável. Então você tem aqui a parte de chamadas, fazer foto remontamente, o SOS, monitoramento de sono, os modos de atividade física com opção de natação. Bem legal. Mede batimento, pressão. Infelizmente ele não tem o oxímetro, ficou devendo isso. Você tem aqui as configurações. Pode ver que é tudo muito rápido, tudo muito fluido. Gostei pra caramba. Aqui tem grafos do seu dia a dia e tudo mais. Notificações, calculadora, app de relaxamento, app de controlar a música, resumo do dia a dia, cronômetro, desculpa. Ele tem também o alarme, claro. E também tem a opção de fazer foto remontamente. Então ele tem o essencial, tem tudo de forma bem organizada, é bacana. Vamos lá para o 37. Então arrastando aqui pra baixo você tem os atalhos também. Pra cima sistema de notificações, a mesma coisa. Segura apertado você consegue mudar as watch faces, a mesma coisa, baixar, criar. Pro lado você tem funções rápidas, pro outro lado você tem aqui os menus rápidos aqui pra você poder ter atalhos e funções. Aqui também é personalizável, você também consegue colocar funções personalizáveis aqui. Bom, apertou o botão lateral você tem acesso a todas as funções. Mesma coisa, não vou ficar mostrando função por aqui porque é exatamente a mesma coisa. Eles não mudam, aqui também não tem oxímetro e na parte de configurações também é igual. Então o sistema é, como vocês viram, exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então o Pro é basicamente o upgrade do 37. Você tem melhorias, tem funções a mais. Na questão de bateria e certificação, certificação IP68. Então você consegue nadar. Eu não lembro se no 37 tem um modo de notação. Isso realmente não é. Tem sim. Então ele tem um modo de notação também. Então você consegue colocar na piscina até o metro meio de profundidade por 30 minutos. Porque eles tem esse modo. Eu sinceramente não recomendo tanto, são smartwatches realmente voltados para isso. Mas tem essa possibilidade. Questão de bateria, são dois smartwatches com boa duração. Você vai ter aí tranquilamente 4, 5 dias de uso. Pode chegar até um pouco mais, 6, 7 dias. Então são bons smartwatches na questão de bateria. Qual vale mais a pena? Qual smartwatch eu devo comprar? Sabendo que tem um Pro no mercado, não faz sentido você ir no 37. A não ser que a diferença entre eles seja muito grande. Vamos colocar um exemplo aqui. O Pro está por 170. O 37 está por 130. 125. Aí já é uma diferença bem considerável. Aí sim vale a pena você ir no 37. Se o preço estiver muito próximo, não tem o que pensar. A diferença é de 10, 20 reais, 25 reais de diferença. Vale a pena você ir no Pro. Porque ele traz aí uma tela melhor, ele traz no geral um acabamento um pouco melhor e carregamento por indução. Então são coisas que na minha opinião fazem diferentes. Beleza? Na descrição tem o link de review de cada um. Link de compra fico por aqui e até o próximo comparativo.